Fala meus amigos, Cristian Santos de Calpelando Cripto. Esse vídeo aqui é a continuação do vídeo anterior falando de matic, eu não conseguia vender as minhas matic da minha moeda, da minha carteira de margem cruzada aqui na Binance, de margem, onde eu faço operações alavancadas, comprando criptomoedas com dinheiro emprestado da Binance. Então fiz um vídeo anterior onde eu não conseguia fazer a venda aqui pela plataforma de margem, pela tela de trade aqui de margem da Binance, não conseguia fazer essas vendas, mas eu descobri que eu consigo ainda transferir os ativos da minha carteira de margem, eu posso vir aqui e transferir os ativos para a minha carteira spot e lá na carteira spot eu faço a venda. Então consegui resolver o meu problema dessa forma, sem nem ter que ligar para a Binance e eu vou conseguir finalizar os meus empréstimos que eu estou aqui nesse momento, era a minha preocupação. Então nesse momento já consegui remover um bom pedaço de matic daqui, então matic está em um excelente momento para vender hoje, pode ser que continue subindo mais, mas eu vou tentar me desfazer nesse momento para poder quitar esses empréstimos que eu tenho aqui abertos, porque eu não posso ficar com isso aqui aberto, se eu não posso mais operar margem aqui, tem essa restrição nesse momento, essa restrição pode acabar trazendo prejuízo para mim se minhas posições ficarem abertas e de repente minhas posições forem liquidadas no momento ruim. Hoje é o momento bom para eu vender, porque eu estou tendo um excelente lucro com o matic, e somente vendendo matic, somente com lucro de matic, eu vou conseguir pagar os empréstimos e colocar no bolso, creio aí uns 400 dólares mais ou menos, ou mais, eu tenho que calcular isso direito. Hoje, de hoje, somente de ontem para hoje, eu já consigo ver 300 dólares basicamente de ganho, mas eu acredito que o meu ganho vai ser maior, vou calcular isso direitinho depois em outro vídeo, vou tentar extrair relatório e eu vou fazer isso. Então, beleza. E aí o que eu notei foi o seguinte, no último vídeo eu consegui transferir um pouco de matic, e aí transferi o BUSD de volta para cá e paguei o empréstimo. Ao reduzir o meu débito, e aí o que acontece é que às vezes a Binance segura um pouco essas moedas, porque você não consegue transferir tudo, porque você tem um débito rodando. Então, ela também faz a gestão de risco dela, porque ela não deixa o investidor tirar todo o dinheiro da carteira e depois ele não consegue ter fundos para pagar o débito. Então, o que eu fiz? Quando eu tirei um pedacinho da matic, que eu consegui jogar para a minha carteira à vista, fiz a venda, peguei o dinheiro do BUSD, coloquei aqui de volta e eliminei e reduzi um pedaço do meu empréstimo. Ao fazer isso, aumentei o meu equity, e quando eu venho aqui de novo, tentar fazer essa operação, a quantidade de matic que eu posso transferir agora, agora é maior. Eu não consegui transferir tudo naquele momento, mas agora eu já consigo transferir tudo, consigo tirar tudo aqui da carteira e finalizar essa venda. E eu vou fazer isso, cara, porque eu vou quitar aquele empréstimo ali agora. Isso é uma coisa que eu vou te falar que eu estou fazendo aqui ainda com um pouco de receio, porque o receio que eu tenho, na verdade, é o FOMO, é o medo de perder uma possível valorização maior ainda. E todas as vezes que eu perdi dinheiro nesse mercado foi por causa disso, foi porque eu fiquei com medo de perder um possível ganho imaginário, um lucro imaginário, um lucro que eu poderia ter. E aí, enfim, a verdade é que você pode sempre ter esse lucro imaginário, ele sempre pode vir a acontecer, mas na verdade, o mercado sobe e desce, vai cair, vai subir, e você não tem problema nenhum em sair da operação, embolsar aquele lucro que você fez, é o que eu estou fazendo nesse momento, estou embolsando um lucro razoável aqui com essa venda de matique que eu comprei com dinheiro emprestado, que não era meu, que era dinheiro da Binance, com dinheiro alavancado. Então, estou tendo a chance de finalizar essa operação, realizar o lucro, e agora observar o mercado. Se continuar subindo, cara, porra, muito triste, paciência. Mas eu realizei lucro, não tem por que eu ficar tão triste, eu realizei lucro. Estou embolsando com lucro. Se o lucro que foi de 40%, poderia ter sido 80% de lucro, cara, paciência. O triste, é o que acontece muitas vezes aqui, se eu te mostrar aqui o relatório, do mês inteiro, o triste é você ficar amargando prejuízo durante um bom tempo, porque você não quis realizar o lucro quando você teve a chance de realizar o lucro. Que é o meu caso aqui, todos esses dias aqui, eu fiquei amargando prejuízo. e poderia ter vendido com lucro. Nos dias anteriores aqui, inclusive, eu não vendi. Fiquei olhando ganância, querendo ganhar mais, querendo fomo. E hoje eu estou aqui. Esse meu gráfico aqui vai até ontem. Então, ontem aqui, eu estava nesse patamar aqui de 10% de lucro. Mas hoje, eu acordei com mais 26% de lucro. Então, eu calculo no final da história que eu vou fechar essas minhas operações com os 40% de lucro. Então, está excelente, cara. 40% de lucro está excelente. Beleza? Então, vamos lá. Vou aproveitar e fazer aqui também. Vamos lá. Wallet, Spot. Agora, eu tenho uma TIC aqui para vender. Trade, Spot. Matic, BUSD. Tenho uma TIC aqui disponível. Novamente, no mesmo preço. Acho que eu não vou vender tudo. Vou vender o suficiente para quitar o empréstimo. Será que eu consigo aqui? Vou vender esse pedaço aqui agora, né? Porque eu quero pagar a maior parte do empréstimo. Então, eu vou vender nesse preço aqui mesmo. Beleza? Vendi nesse preço. Vou deixar um pouquinho de matique aqui ainda, porque se chegar a 2, eu ainda consigo fazer um pouco mais de lucro. Se cair, ok. Vendi a maior parte. E vou conseguir agora pagar o empréstimo. Então, aquela venda que eu fiz de Matic, BUSD, está aqui, 396 disponível. Vou mandar para a minha cross. Wallet, aqui, now. Agora. Beleza? Meu account equity, obviamente, mudou, porque eu tirei as moedas daqui de dentro, né? E mandei lá para... Oi? E aí, beleza. Agora, com esse BUSD aqui, eu vou pagar o empréstimo. Repay. BUSD. Disponível. 396, o que eu devo. 347. Finalmente pago. E a importância de você pagar esse empréstimo também, a importância de você tentar realizar o lucro enquanto você opera em margem e tentar quitar o empréstimo, porque o empréstimo, ele tem dia, né? Para acabar. O limite é de 180 dias. Óbvio que ainda faltava meses aqui para o meu empréstimo chegar no limite. Mas imagina se a gente pega aí o inverno cripto e fica meses com as moedas desvalorizadas. Eu certamente passaria a ter problemas aqui vendo a operação negativa, vendo os juros correndo, vendo o meu capital sendo corroído. Então, nesse momento aqui, eu estou garantindo o meu lucro. Então, agora, meu débito aqui, 141. O meu equity dentro dessa carteira, 932. E está menor do que aquilo que eu mostrei naquela hora, porque, obviamente, você viu que eu transferi dinheiro lá para a minha carteira à vista. Eu ainda tenho aqui agora 200 e... 400 dólares aqui de matique, que agora está aqui na minha carteira à vista. E, basicamente, aqui, devo só 141. Tem mais 100 dólares de BTC. Vou finalizar assim que der. Vou dar uma olhada aqui nas minhas moedas, como vou fazer isso. Teta, estou amargando aqui prejuízo agora com teta. Enfim, não era teta, era beta, para quem viu os outros vídeos. Mas, enfim, ok. Finalizando esse vídeo aí, para poder te falar isso, cara, realize seu lucro sempre que você puder realizar seu lucro. Estou aqui até com um ar mais feliz aqui de ter conseguido finalizar essas operações de margem. Estava preocupado. Mas, enfim, curtiu o vídeo? Aperta aí curtir. Gosta do canal? Se inscreve aí no canal também, que ajuda o Gil do canal, esse conteúdo vai crescer aí para mais pessoas. Enfim, valeu, sucesso nos seus trades aí hoje. Abraço.